Música Foram noites intermináveis, eu só chorava Eu tenho a arte da minha dor, nada me consolava Mas eu sobrevivi por mágia, solidária E a sorte, de novo, foi o caminho Deus, eu sou teu, vem debaixo de suas asas Nenhuma peste, me matou, nenhuma força Eu te dei Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir Descendo, perdendo, mas eu desci E desci, subindo em tu Amarece, desaparecendo E o poder de Deus na minha cabeça Se aperfeiçoou Depois a roupa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu Sou ele Depois a roupa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu Sou ele Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir Descendo, desci, desci, desci Mas eu desci E desci, desci Desci, desci Desaparecendo Desaparecendo E o poder de Deus na sua cabeça Se aperfeiçoou Depois a roupa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu Sou ele 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 Sou ele